O melhor do que passa é pegar o trono, vivenciado! A gente vai começar a fazer o trono, que é o trono de trono! Que é o trono de trono! Pode ganhar o trono de trono, que é o trono de trono de trono! A gente vai começar a fazer o trono de trono!